Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou Thiago Leifert e tenho ao meu lado Caio Ribeiro para analisar esta partida amistosa. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra Roma. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora de rolar. Duas grandes golpes frente a gente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. O escudo da Roma é um dos mais legais do mundo, Caio. Tem muito estilo com a loba e os fundadores de Roma, Rômulo e Remo mamando. Exatamente, até por isso um dos apelidos do time é Ilupe, que são os lobos em italiano. O escudo da Roma é a melhor possível. A gente está e a melhor possível. A gente está e a melhor possível. A gente está e a melhor possível. Ação! 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 Vai começar um jogo de bola. Passe errado, entregou a bola de graça. Entrou só na bola E o Juizão não deu seguir Olha a chance Pegou o goleiro sensacional E aí Que chance O goleiro rebateu De goleiro Não pegou bem na bola e errou por muito Sobra história pra vocês aqui no FIFA Escuta só Na década de 20 O jogo mal começou e já tem falta Linda a ponte do goleiro Disputa pela bola no corpo Davi Silva Destro Gol Naingolando Tote Entrada bem feita Só na bola Davi Silva O time retoma a posse de bola no meio de campo Destro Até onde ele vai com a bola, hein? Ele levanta a cabeça Pode cruzar Keita Boa pro gol E tá dentro da caixinha Gol Precisão cirúrgica pra colocar a bola lá no alto, belo gol Teve coragem Porque podia ter explodido no travessão Mas foi muito bem no lance E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó E o gol por outro ângulo? E o gol por outro ângulo? Agora ele ficou chateado com o erro Michael E aí E aí A bola saiu Lateral marcado Clichê Vai chegando bonito Vai de cabeça e vida Destro Ele se livrou da bola Apresentasso pro adversário Bote Bote Foi embora pela linha de lado Queita Olha a bola na área Milner Milner Bola passada pro lado Bola passada pro lado Ótima tabela Ótima tabela por ali Teve desvio na bola Teve desvio na bola Antes de sair Zabaleta Yaya Toure Fernandinho Yaya Toure Destro Yaya Toure Destro Desarme feito A Roma tem escanteio pra fazer a cobrança Teve gente reclamando de falta naquele carrinho Vamos ver de novo Olha, ele correu riscos Mas pegou só a bola, viu Tiagão? Não vi falta no lance não Soa o apito final deste primeiro tempo Apenas um gol Caio Ribeiro, apesar dessa vitória parcial Dá pra dizer que o jogo tá aberto ainda, né? E tá mesmo, Tiagão Pelo que a gente viu no primeiro tempo O outro time tem todas as condições de reagir Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando A jogada vai pintando por aqui Deco Olha o gol Deco Pegou no travessão Tá viva Defesa maravilhosa Eita O bandeira levantou O juizão confirmou Impedimento marcado A falta está marcada e o time pressiona o juiz Mas querendo um cartão O cartão amarelo para um jogador importante, Caio E uma das maiores esperanças de gol da equipe Precisa tomar muito cuidado para não ser expulsa Foi um carrinho desprovido de noção Fora de tempo Falta O árbitro estava bem posicionado em cima do lance E tinha que apitar mesmo Vilha de interceptação no meio Chega na dividida Chega na firme da marcação Zabaleta Davi Silva Na engolando Destro Eles vão tocando muito bem a bola Pegou em alguém E aí Arriscou para o gol Olha o rebate do goleiro Chegou firme a defesa Destro Paul Yangambiwa Yangambiwa Eles tocam a bola Esperam o melhor momento para dar o bote Queita Queita Que roubada de bola Que roubada de bola Clichy Davi Silva Queita Destro 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 Cruzamento feito Uma verdadeira barreira humana por ali Nossa Que carrinho esquisito Davi Silva Sérgio Agüero A marcação não chega Ele vai avançando Jogou dentro da área Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido E perdeu o tempo do lance Tipo de bola Destro O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do gol. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Ele se esticou todo para cortar o passe. Destro. Lance perigoso. Foi para o gol. Deu o debote. Bola em jogo. Bola para fora. Arremesso lateral. E aí. Queita. Foi falta e o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Saiu a bola. É tiro de meta. Vamos rever aquele carrinho e o Caio Ribeiro vai dizer se foi falta ou não. Para mim o árbitro acertou deixando o jogo seguir, Tiagão. Ele pegou só a bola. Companhia. Lampa. E o Betit. Bloqueado o cruzamento A defesa apareceu bem E claro que a torcida está feliz com o time Escuta sua festa, Caio E eu sei bem que para quem está dentro de campo Isso faz toda a diferença, Thiago A torcida está jogando junto hoje Belíssimo corte no meio de campo O juiz confirma escanteio no finalzinho do jogo Teve gente reclamando de falta naquele carrinho Vamos ver de novo Olha, ele correu riscos, mas pegou só a bola, viu, Thiagão? Não vi falta no lance, não E o goleiro faz a defesa Sérgio Agüero Tomou a bola sem falta Cruzamento com açúcar Testro Defendeu o goleiro, não Do jeito que o time estava martelando Esse gol era só questão de tempo, Caio Pois é, Thiagão E olhando os dois times no papel Não dá para entender essa diferença toda No número de chances criadas O goleiro está dando uma dura na defesa E tem toda a razão O atacante cabeceou como quis O goleiro está dando uma dura na defesa O jogo não valia pontos Mas o técnico parece satisfeito com o time, Caio E é sempre bom vencer, né, Thiagão? Dá confiança para todo mundo Ainda mais para os próximos jogos E eu e o Caio vamos ficando por aqui Um grande abraço para vocês Até mais E está na rede Gol! 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 Legenda Adriana Zanotto Destro!